Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo, que nesse vídeo eu quero explicar pra você um pouco sobre os nossos produtos e sobre o que a pessoa pensa quando ela vai adquirir o nosso curso. Porque eu também pensaria assim, quando a pessoa recebe ali o convite pra vir fazer parte do nosso curso, quando ela vê ali uma promoção do nosso curso, o primeiro pensamento que vem na cabeça dela é o seguinte, será se eu vou conseguir fazer os produtos que o professor Jair faz? Será se eu vou conseguir fazer os produtos que a Casa do Sabão faz e comercializa? Que hoje nós comercializamos nossos produtos pelo Brasil inteiro. Nós temos vendido muito, muito mesmo nossos produtos pro Brasil inteiro. Sabonete líquido, base, né? Essa aqui é a base pra pomada, a nossa base pra maciante que é um dos carro-chefe de venda. Mas a primeira pergunta que vem na cabeça da pessoa que vai adquirir o curso é, será se eu vou conseguir fabricar os meus produtos? Será se eu vou conseguir as matérias-primas? É por isso que eu quero que você veja seguir pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que moram em regiões distantes, fabricando os mesmos produtos que nós fabricamos. E tem mais, produtos que nós fabricamos há mais de 10 anos, produtos que nós levamos tempo pra poder conseguir desenvolver essas formulações e as pessoas em tão pouco tempo fabricando os produtos de excelente qualidade. Por quê? Porque o nosso curso é como se nós pegássemos você pela mão e conduzíssemos você para fabricar os produtos. veja o resultado dos alunos, pessoas igual eu e igual você, fabricando produtos excelentes através dos nossos videoaulas passo a passo. Veja a seguir. Professor Jair, meu amigo, eu quero demonstrar aqui um pouco do meu serviço, né? Fiz aqui esse galpão pra fabricar os produtos de limpeza, né? Que eu aprendi no curso do Senhor, né? Eu vim pela internet, aí comprei o seu curso, né? Tava na promoção. E aqui eu fiz esse pequeno galpãozinho, né? E eu quero dizer pra você que hoje eu fabrico aqui... Eu fabrico desinfetante, né? E fabrico também água sanitária, né? Hoje eu fabrico 40 litros de desinfetante, né? Tem várias fraganças. E fabrico também água sanitária, que é de 20 litros, esse galão. E fabrico de 2 litros e de 5 litros. Aqui são as essências, né? Que eu fabrico. Tem várias essências, né? E em breve estarei fabricando o sabão, o sabão que é o tipo homo, né? O azul. E em breve estarei fabricando também o detergente, o polidor. Estarei fabricando também o amaciante, né? Tudo isso irei fabricar de 5 litros, mas isso aqui é em breve, né? Em breve estarei com a pequena empresa aberta, né? E quero mostrar aqui pra vocês o meu cantinho de fabricar meus produtos de limpeza, né? Hoje fabrico por semana umas 100 garrafas de 2 litros, né? Já tem uns clientes até bons. E eu só tenho aqui agradecer a Deus e você que não comprou esse curso. Eu li a orinha que compre, né? Dá um bom resultado. O pequeno investimento é lá embaixo, mas quando você fabrica, você vai ter um grande resultado mais na frente, né? Em breve estarei também, nós estaremos fazendo outro vídeo em quantidades maiores de produtos, né? Meus produtos estão lá dentro da minha casa, né? Estão lá, mas depois eu vou fazer outro vídeo mostrando a vocês, tá bom? Deus possa abençoar cada um. Professor, sou a Fernanda, sou a Luna. Olha, eu fiz a base para sabonete líquido. Olha que bonita. Eu deixei um pouco aqui, ó, para você ver e para nossos colegas, alunos aí para ver. Ficou muito bonito. Olha que lindo, professor. Olha, estou amando fazer essa receita. É das poucas que eu fiz, né? Mas conforme Deus vai permitindo, eu vou fazendo mais. Olha que linda. Base para sabonete líquido neutra. Através dela, né? Aí eu vou fazer as essências, vou mostrar mais uma vez. Olha que linda. Olha que linda. Muito boa, viu? Olha, aqui está o de limão. Esse aqui eu fiz em gel. De limão. Olha, que linda a cor de limão. Olha. Está mais concentrado, então, esse aqui eu fiz em gel. Olha como ela está corpada em gel de limão. Lindo, né? Eu pus aqui para o frasquinhos de bolso, tá? Olha que belezinha de 40 ml. Fiz de leite de aveia. Olha que lindo. Alfazema. Olha que belezinha. Coco. Abacaxi. Dove. Olha que belezinha. E aqui está o meu france. Olha que lindo. Olha, está saindo bem. O pessoal está gostando muito, viu? Muito obrigada, professor. Pela sua dedicação, seu trabalho, nos ensinar, né? Com tanto carinho. Eu estou amando, viu? E que essas pessoas podem fazer que não vão se arrepender. Eu indico que não vão se arrepender para fazer esses produtos do professor Jaime, da Casa do Sabão. Olá, professor Jaime. Sou eu, a Leda, aqui de Itaberaí, Goiás. Estou aqui mostrando a minha produção de detergentes e sabão líquido tipo Omo. Dá um cheiro incrível. Tá? Olha. Está lindo demais. Um abraço para todos vocês aí que fazem parte da Casa do Sabão, tá? Tchau. Um abraço para todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.